Essa aqui é a flor da Cone Meyer. Olha que linda! Ela também não é auto fértil. Então vai abrir essa aqui hoje. Aquela lá abre amanhã e olha que show, que espetáculo! Eu vou fazer a polinização dela agora também. Vou catar pólen e vou pôr aqui no estigma dela. Olha que show da natureza! Maravilhosa, né? Eu vou pôr aqui o estigma dela, essa estrelinha aqui. É a primeira vez que essa aqui dá. Se não fizer a polinização nela, amiga, com esse pózinho amarelo, ela não produz pitaia. Ó, vou colocar o pólen aqui, ó. Olha quanto pózinho que está derramando. Ela vai me dar pitaia. Linda, linda, linda show! ... ... ... ... ... ... Obrigado.